Eu quero o Mineirão para abrir a Copa de 2014. Eu acho que é o estádio mais certo e mais perfeito para fazer isso. As vias de acesso para o Mineirão hoje são até melhores. E o estádio é bonito, é amplo. Imagina ver uma partida de Brasil e Itália no Mineirão, que coisa maravilhosa. É uma de matar, né? No Mineirão, para mim, foi a conquista da Libertadores, da segunda. Eu estava no Mineirão aquele dia. Foi um jogo difícil com o Sporting Cristal, não me esqueço desse dia. E o Cruzeiro ganhou de 1x0 com o gol do Elivelton, uns 35 minutos do segundo tempo. Foi uma maravilha. E outra, eu vi o Cruzeiro, graças a Deus, sou um daqueles caras que viu o Cruzeiro ser campeão muitas vezes no Mineirão. Uma vez, a gente fez uma preliminar de Cruzeiro e Atlético, artistas cruzeirenses contra artistas atleticanos. Eu me lembro que eu nunca tinha jogado, acho que nem pelada de brincadeira com todo mundo de camisa. Atlético e Cruzeiro, aquela coisa. A gente joga, a gente sabe que o outro torce para o outro time, mas quando se coloca o uniforme, parece que a coisa fica meio diferente. O Mineirão é especial, porque ele fica numa das partes, eu acho, mais bacanas de Belo Horizonte, que é a Lagoa da Pampulha. Eu vi a maquete, é uma coisa fabulosa. As outras capitais que eu conheço bem, já andei em todos os lugares, não tem nada. O Mineirão já está bem adiantado. Eu acho que vai ser uma puta sacanagem se não for aqui, sinceramente. Domingo à tarde, é difícil imaginar Belo Horizonte, a Lagoa da Pampulha, sem o jogo de futebol no Mineirão. Há um passado no meu presente, o sol bem quente lá no meu quintal, toda vez que a bruxa me assuma o menino e não me dá a mão.